Fala pessoal! Hoje eu estou aqui pra jogar um jogo chamado Friday Night Funkin' Bom, e como vocês podem ver ali em cima, eu vou jogar a música Knockout do mod Indie Cross Cara, cara, eu vi no Youtube essa música parecer difícil demais Então, vamos tentar, né? Como vocês podem ver, eu estou com a skin de impostor, ok? Concentração agora Agora vai Ah, de novo não! Ah, cara De novo Consegui! Consegui! Ah, cara Não! Já estou irritado, vou partir É melhor não tentar dublar enquanto eu... É Vamos lá Dessa vez, não tem como eu não conseguir, hein? Quer saber? Eu acho que essa skin de impostor aqui está me dando azar Eu vou com uma skin de suns, vamos lá Aumento o volume aqui Agora eu vou conseguir PARA Red sexually A general Peguei 1, 2, 3, 4 Ah não, velho Quer saber? Eu acho que eu vou numa mais facinha Tipo, eu acho que eu vou Snake Eyes, vai Snake Eyes, essa é mais facinha 1, 2, 3, go Nesse universo Todo mostrado vai te pegar Eu não aguento mais 1, 2, 3, go Cuphead, agora eu que tô irritado Eu apertei na hora do NPC Só pode estar de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira De novo Não aperta na hora do NPC, por favor Eu apertei certo Vamos de novo 1, 2, 3, go Se não der certo dessa vez Eu não sei o que vai dar certo Acho que não dá certo jogar com um dedo só Eu não vou desistir, cara Não vou desistir, não Já deu 5 minutos de gravação E eu ainda não consegui Nem a primeira letra, cara Então, pessoal Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui Com muitas sequelas E... Eu não vou jogar essa música aqui Tecnocolor Tussle Eu não vou jogar Com certeza não Eu não sirvo pra jogar Friday Night Funk Então eu vou terminar esse vídeo agora E é Fui